Olá pessoal, eu sou a professora Kátia Rocha, estamos estudando matemática para o Enem aqui na TVE, nesse programa da Seduc, um intensivão para a prova do Enem. Nós estamos num bloco estudando geometria, então nossa aula 6 de geometria e hoje então nós vamos falar um pouquinho sobre perpendicularismo, o que seria isso? O perpendicularismo é um caso específico de elementos concorrentes em que tais elementos, retas ou planos, determinam ângulos retos. Então a palavra perpendicular significa que em algum momento essas retas estarão formando um ângulo de 90 graus, ou a reta ou o plano. Nesses casos de perpendicularismo, o que a gente vai observar? Quando as retas são perpendiculares. Retas perpendiculares, nós temos um símbolo específico por perpendicularismo, então por exemplo, quando eu digo que uma reta é perpendicular à outra reta. Então eu uso o símbolo de perpendicular, certo? Que é uma formação aqui de um ângulo de 90 graus, na verdade, certo? Então esse símbolozinho é o nosso símbolo de perpendicular. E quando é que isso acontece? Quando essas retas determinam ângulos retos, né? Então são duas retas concorrentes que determinam ângulos retos. Retas ortogonais. O que são retas ortogonais? São retas reversas, então são duas retas reversas, sendo uma reta paralela a alguma delas que é perpendicular à outra. Vamos traduzir isso. Ou seja, vejam o desenho, tá pessoal? Se a gente observar o desenho, fica bem claro para a gente entender. O que eu tenho aqui nesse segundo desenho? Uma reta, duas retas reversas, né? Duas retas reversas, que uma reta paralela a alguma delas é perpendicular à outra. Aqui tem uma reta que é perpendicular à outra, ou seja, uma das retas é paralela à outra, que é perpendicular à uma delas. Isso significa reta ortogonal. Depois, nós temos ali reta e plano perpendiculares. O que significa a reta e o plano perpendiculares? Então, trata-se de uma reta concorrente a um plano e perpendicular a todas as retas contidas nesse plano, que passam pelo ponto de intersecção. Vamos lá, vamos traduzir novamente e entender o que significa isso. Eu tenho o plano, então perpendicular ao plano, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o plano, que nós temos o plano, nós temos essa reta perpendicular. E todas as outras retas que estão contidas neste plano, passam por esse ponto de intersecção, ou seja, elas se intersectam neste ponto do perpendicularismo. Certo? Depois, outro conceito. Planos perpendiculares. O que são planos perpendiculares? Então, percebam que o nosso desenho mostra dois planos, certo? E estes planos, então, formam um ângulo de 90 graus. Certo? Então, é como se um plano atravessasse o outro plano. Beleza? Então, são dois planos e um deles contém uma reta perpendicular ao outro. Percebam? Aqui nós temos uma reta R perpendicular a este outro plano, formando, então, este ângulo de 90 graus. E essa determinação, então, dos planos. Como que eu determino um plano? Lembrando das nossas aulas que nós tivemos nestes blocos aqui de geometria. Então, se você perdeu alguma aula de geometria, você volta, estão todas ali salvas no YouTube para você poder acompanhar, porque são importantes, que tem todo esse início para nós entendermos o que é ponto, o que é reta, tudo a gente já falou. Então, por exemplo, eu quero determinar um plano. O que eu preciso? Preciso de três pontos distintos e não colineares. Então, eu fiz aqui um desenho para a gente entender. Dentro desse plano, três pontos distintos e não colineares, ou seja, não estão na mesma linha. Certo? Então, uma reta e um plano e um ponto fora dela, vejam aqui. No plano, não sei se podemos aproximar e deixar somente no desenho, para o pessoal assistir em casa. Então, no plano, eu tenho uma reta e nesta reta eu tenho um ponto fora dela. Então, esse ponto fora da reta. Depois, as retas secantes, que é no desenho abaixo, duas retas secantes, formando aqui um ângulo, um ponto de intersecção entre elas. E as duas retas paralelas, aquelas que não têm ponto comum entre elas. Certo? Então, para determinação de planos, nós determinamos planos nesse sentido. Vamos a uma questãozinha para nós aplicarmos esses conceitos. Vejam, a questão da URGS, e aqui nós temos uma figura que representa um cubo, e esse cubo tem um centro O. Então, nós temos aqui o cubo, o que é um cubo? O cubo é esta figura que é formada por quadrados, então, todos os seus lados são quadrados. E aqui nós temos, então, um cubo de centro O. Considere as afirmações abaixo. Então, vai ser em cima de conceitos. O ponto O pertence ao plano BDE. Então, primeiro, nós vamos identificar onde está o plano BDE. O plano BDE. Aqui está o plano, certo? Então, a gente tem que entender esse plano aqui. O ponto O pertence ao plano ACG. O ponto O pertence ao plano ACG. Esse plano que está aqui. Certo? E qualquer plano contendo os pontos O e E, contendo os pontos O e E, também contém C. Também contém C. Então, são três afirmativas que a gente precisa considerar quais estão corretas. Então, vamos analisar uma a uma. Então, o ponto O pertence ao plano BDE. Então, vamos ao desenho, por favor. Então, o que eu tenho ali? BDE. BDE. São três pontos, né? Então, é falso. Por quê? Porque ele não intersecta o centro do cupo. Eu não consigo passar pelo centro do cupo. Então, não há nenhum ponto aqui que passe nesse centro. Certo? Então, a primeira alternativa não convém. O ponto O pertence ao plano ACG. Vamos lá, o plano ACG. Ó, A, C, G. E aqui está. Então, se nós fecharmos, né? Esse ponto aqui, nós temos que as diagonais EG. Então, vamos à diagonal EG. Ó, diagonal EG. AC, diagonal AC. Das faces EFGH, onde está a diagonal desta face EFGH. E desta face ABCD. Certo? Então, o nosso centro do cupo está justamente nesse ponto. Certo? Então, verdadeiro aí, ele pertence ao plano ACG. Certo? Que se nós traçarmos o plano ali, ele está contido. Qualquer plano contendo os pontos O e E, também contém C. Ó, qualquer plano contendo os pontos O e E, O e E, também contém o C. Também contém o C. Certo? Então, nós temos aqui o plano que está contido. Esses dois. Então, também é verdadeiro e são colineares. Certo? Estão na mesma linha. Tá? Ó. Traça uma linha. Aqui estão eles. Certo? Então, quais estão corretos? Apenas a dois e a três. A primeira, então, que não estava correta. Certo? Então, uma primeira questão, né? Uma segunda questão de aplicação, e aí, de novo, né? Se nós não tivermos a clareza desses conceitos, a gente fica com bastante dificuldade. Então, é da UEL, do Paraná. Bom, então, sobre os conhecimentos de geometria tridimensional, considere as afirmativas. Se duas retas distintas não são paralelas, então, elas são concorrentes. Três pontos distintos entre si determinam um único plano. plano. Duas retas paralelas distintas determinam um plano. E, se duas retas, R e S, são reversas, então, existe um único plano alfa que contém R e é paralelo a S. Então, as afirmativas, né? Para a gente escolher. E vamos lá, então, analisando uma a uma. Se duas retas distintas não são paralelas, elas são concorrentes? Não, elas também podem ser reversas. Certo? Então, não necessariamente elas sejam concorrentes. Então, primeira alternativa falsa. De novo, trata-se de conceitos aqui, né? A segunda. Três pontos distintos entre si determinam um único plano? Não, né? Porque os pontos podem ser colineares, e aí eles determinarem infinitos planos. Eles só vão determinar um único plano quando eles são não colineares, né? Mas eles são colineares, determinam infinitos planos. Duas retas paralelas distintas determinam um plano. Verdade. Então, duas retas paralelas, elas estão contidas num único plano. Que é para eu poder dizer que elas são paralelas, elas têm que estar no mesmo plano e não conter ponto em comum nesse plano. Se duas retas, R e S, são reversas, Então, existe um único plano alfa que contém a reta R e é paralela à reta S. Verdadeira também. Por quê? Porque duas retas reversas, elas não se intersectam. Então, o plano que contém é paralelo. Certo? Porque se não há intersecção, esse plano é paralelo. E aí, então, essa reta S é uma reta única. Certo? Então, só questão de conceitos. Logo, nós temos ali duas alternativas verdadeiras, né? A 3 e a 4. Certo? Então, o que nós tínhamos aqui nessas duas questões que a gente trouxe? Questão de conceito, né? Questão, aquelas que, às vezes, está estudando matemática, porque a gente acha que não é tão importante, não precisa. Ah, para quê que tem que ficar nessa parte de conceito? A gente está em matemática, tem que fazer cálculo. Não, matemática, ela é feita de conceitos. Certo? Bom, gente, então nós vamos nessa sequência. Quem quiser mais sobre perpendicularismo, eu sugiro que acesse as aulas de 2020, que lá nós temos mais aulas sobre perpendicularismo. É um bloco maior de aulas. Nós temos 31 aulas de geometria naquele bloco de 2020. Então, acessem lá no YouTube que vocês conseguem ter mais questões, né? Que talvez para ajudá-los a sanar mais as dúvidas. Certo? Na sequência do que a gente está revisando, nós vamos falar um pouquinho de poliedros. Bom, o que são poliedros? Então, para nós chegarmos a esse conceito, nós vamos primeiro retomar, novamente, alguns conceitos aqui sobre linha, superfície, e sobre sólido. Certo? Então, quando eu falo de uma linha, eu estou falando de um objeto matemático que tem uma dimensão apenas. E é essa dimensão caracterizada num comprimento no qual podemos associar um número real, que é a sua medida de comprimento. Então, pensem numa linha, certo? Enquanto um instrumento matemático. Pensem numa linha enquanto um objeto matemático. O que que tu tem ali? Apenas uma dimensão. Traçou a linha e tem uma dimensão nessa linha. Certo? Superfície. Quando a gente fala, ah, vamos lá, vamos falar de superfície. O que a gente leva em consideração? A gente leva em consideração as questões de área. Certo? Então, falou de superfície, está falando de área. Logo, para que eu saiba essa área, eu preciso verificar se essa superfície, né? É uma superfície plana ou não. Certo? Então, esse objeto matemático com dimensões se caracteriza a área a qual eu posso associar um número real, né? Que é a medida da área. E essa superfície, então, pode ser plana ou não plana. E os sólidos? O que que seria um sólido? Então, um sólido é um objeto matemático que tem três dimensões. Certo? Então, vamos lá. Eu começo, para chegar no volume, eu começo com a linha, depois com a superfície, e aí, então, eu chego ao sólido. Para distingui-los, então, esses sólidos, a gente vai distinguir entre os poliedros, né? E os corpos redondos. E como que eu sei um e outro? Então, eu vou ter que cortá-los. Não necessariamente como... Aqui, eu diria assim, não precisa ser ao pé da letra, né? Esse corte. Mas a gente vai fazer um corte no sólido para a gente verificar o que ele é. Então, se eu cortar este sólido e eu obter uma secção que é não poligonal, lembram que o polígono, ele é traçado por linha reta. Certo? Então, se eu estou cortando e eu tenho uma secção que é não poligonal, curva, então, esse sólido é um corpo redondo. Certo? E não um poliedro. Se esse corte fornece apenas superfícies poligonais, ou seja, formadas por linhas retas, então, ele é chamado de poliedro. Então, vamos ao corte, né, pessoal? Não literal. Embora eu traga aqui uma figura literal de corte, tá? Mas é mais para a gente entender realmente o que a gente está fazendo. Então, observem essa primeira figura deste poliedro. Então, é como se eu fizesse realmente, né, literalmente, um corte naquela figura. Quando eu corto aquela figura, o que sobra? Eu estou cortando uma pirâmide, estou passando aqui uma faca, cortei a pirâmide. Quando eu vou observar essa pirâmide, eu tenho uma região poligonal, ou seja, ele é formado por quatro linhas. É um quadrado, né, essa região poligonal. Então, esta figura é um poliedro. Agora, vejam a outra figura. A outra figura, eu vou fazer o mesmo. Tenho aqui um cone, certo? Este cone, então, eu vou cortar o cone também. Quando eu corto esse cone, né, que eu retiro essa parte de cima, o que que eu tenho como região? Uma região curva. Eu tenho aqui, eu vou enxergar um círculo, certo? Então, esta região do corte não é um polígono, é uma região curva. Logo, este cone é um corpo redondo, certo? E não um poliedro. Perfeito? Então, acho que a gente consegue perceber bem o que que é um poliedro, o que que é um corpo redondo, quando a gente tem essa indicação. Então, agora nós chegamos à definição deste poliedro, que é um sólido geométrico formado por uma região de espaço, delimitado por pelo menos quatro superfícies poligonais, planas, de tal modo que essas superfícies não estejam duas a duas no mesmo plano. E que cada um dos seus lados coincida com apenas um lado da outra. Então, aqui, vários poliedros e corpos redondos, que a gente vai perceber, e é sobre eles que a gente vai traçar a nossa aula de hoje. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um mapa mental, né? Que traz os conceitos que nós vamos trabalhar em cima dos poliedros. Então, aqui no centro, um poliedro, representando a sua face, as arestas e o vértice, certo? Se puder focar na figura, eu agradeço, tá? E aí a gente vai, eu vou falando para vocês nos conceitos e vocês estão aí observando a figura, certo? Então, vamos lá. Tenho ali uma face, né? Que é essa superfície poligonal delimitando o espaço e formando o sólido. Então, a gente tem várias faces, certo? Vocês observem que é um pentágono aquela face. Ela tem cinco linhas que estão ali unidas formando um pentágono. Em cada cantinho, nós temos um ponto que une, né? Que eu chamo de vértice. Ele está unindo quem? As arestas, certo? Então, ele vai unir três ou mais arestas. Vai unir para quê? Para juntar a outra face. E essas arestas, então, que é esta linha imaginária, né? Que está unindo uma face à outra, né? E ela é comum às duas faces. Então, observem. Tu tem a face, né? Como se eu fosse colar esta face em outra. Eu tenho a aresta. E nesse pontinho, no cantinho, eu tenho o vértice. Esses poliedros podem ser convexos ou côncavos, né? Então, quando é que eles são convexos e quando é que eles são côncavos? Um poliedro é convexo se cada plano que contém uma face deixa as demais faces num mesmo semiespaço. Então, ele é um poliedro convexo. Do contrário, ele não é convexo ou côncavo. O que isso quer dizer? Observem o desenho novamente, né? O primeiro desenho, esse poliedro convexo. Então, uma face deixa as demais no mesmo semiespaço. Percebam que todas elas estão no mesmo semiespaço. Se nós observarmos o segundo desenho, a gente vai perceber que há, nesse segundo desenho, como se fosse faltando um pedacinho, vou dizer assim. Que é esse pedacinho aqui, ó. Então, aqui nós temos um poliedro não convexo. Está faltando algo ali, né? Tem um vazio naquele espaço. Então, aqui nós temos um poliedro não convexo ou um poliedro côncavo. Certo? Bom, nós vamos falar sobre essas figuras espaciais nesse mapa mental daqui a pouquinho. Eu vou chamar o intervalo e a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Tomem uma aguinha e voltem aqui sabendo que a nossa aula hoje tem bastante teoria, bastante conceitos e que isso é muito importante. Certo? Certo? Voltamos, então, pessoal. Tomar aquela aguinha. Vamos retomar. Aqui a gente vai estar cheio de conceitos novamente. Certo? Eu preparei aqui mais um mapa mental para nós verificarmos esses conceitos e entender essa diferenciação dessas figuras espaciais. Então, nós temos aqui. Em figuras espaciais, nós vamos falar de poliedros, certo? E nós vamos falar dos sólidos de revolução. O que é um poliedro? Um poliedro, a gente viu, né? Que é esse corpo geométrico, né? São corpos geométricos limitados por polígonos. Ou seja, são regiões que estão ali delimitadas por linhas retas. Certo? Que podem ser côncavos e podem ser convexos. Certo? Quando eles forem côncavos, eles têm aquele espaço vazio ali, né? Que vai estar entre eles. E quando eles forem convexos, eles não têm. Eles estão todos no mesmo semiespaço. Esses poliedros convexos, eles podem ser irregulares e podem ser regulares. Quando a gente vai falar aqui de poliedros convexos regulares, certo? Nesse primeiro momento. Que são aqueles que têm todas as suas faces, né? Com a mesma figura, com o mesmo polígono e com a mesma medida. Isso faz dele um poliedro convexo regular. Então, aqui, o que a gente vai observar? Um tetraedro. Um tetraedro formado ali por quatro triângulos. E esse tetraedro, então, tem uma base triangular e tem as faces triangulares. Tem um octaedro. E aqui somente os exemplos que eu estou trazendo para vocês, né? Esse octaedro é formado por oito triângulos. Então, octaedro de oito. E esses triângulos também são regulares. E são colocados nesse mesmo semiespaço. Um cubo, que é a sua região, que é a sua face, não é um triângulo, é um quadrado, como a gente viu anteriormente. Então, um cubo que é formado por seis faces quadradas. O icosaedro. Voltamos aqui para o triângulo. Esse icosaedro tem vinte polígonos triangulares, né? Então, tem vinte triângulos aqui que são unidos para formar o icosaedro. E o dodecaedro, formado por polígonos pentagonais, ou seja, suas faces são pentágonos. São doze faces pentagonais. Então, alguns exemplos de poliedro convexo irregular. Que são esses corpos geométricos limitados por polígonos. Então, na defesa de um mapa mental para estudar, o que eu diria para vocês? A gente organizou o conceito e vai descendo aos exemplos. E eu ainda poderia ampliar esse mapa mental aqui, dando características de cada uma dessas figuras. Certo? E aí, com a diferença em relação aos sólidos de revolução. quem são esses sólidos de revolução? São esses corpos que são gerados através de uma rotação de superfícies planas em torno de um eixo. Então, eu tenho... O que significa isso? Significa que eu tenho que abrir, vou usar algumas palavras assim para a gente entender bem. Eu vou abrir e aí eu vou ter aqui uma superfície plana. Então, aqui eu tenho... Se eu fizer uma rotação dessa figura em torno do seu eixo central, eu tenho um polígono aqui, que é uma figura plana. Certo? Da mesma forma, o cone. Certo? E a esfera. Então, são três aqui exemplos de sólidos de revolução, que são esses corpos que a gente vai gerar através de uma rotação da superfície plana em torno do eixo. Ou seja, imagine a figura aberta para fechar, formou o cilindro. Um paralelogramo aqui aberto, fechou, formou o cone. E a esfera que a gente também tem em torno do seu eixo, essa abertura. Dentro desses sólidos, dentro desses poliedros, a gente vai ver os prismas hoje. Os prismas e vamos ver se a gente consegue dar uma olhadinha nas pirâmides também. Então, quem são os prismas? São esses poliedros que possuem duas bases congruentes e paralelas em planos distintos. Então, vamos lá traduzir essa frase. São poliedros que possuem duas bases congruentes, ou seja, duas bases que têm as mesmas medidas. São paralelas, então, uma está num plano e outra noutra, porque são paralelas em planos distintos. Aqui um exemplo de prisma, certo? Deem uma olhada no prisma. O que eu tenho lá? Eu tenho uma figura conforme o conceito que eu dei. São duas bases paralelas, planas, distintas. distintas e em planos distintos. Então, uma base aqui em cima, neste plano, e a outra base no plano aqui de baixo. Essas bases são unidas por retângulos, certo? Então, ali eu tenho os retângulos e a gente vai perceber que esses prismas têm esses elementos, arestas laterais. Quem são arestas laterais? São as arestas que pertencem apenas aos lados, às suas faces laterais. e as arestas das bases são essas que pertencem exclusivamente a qualquer uma das bases. Qual a diferença? São as suas medidas. Então, se eu tenho aqui, são dois hexágonos, então os hexágonos são congruentes, ok? Logo, a aresta da base deste hexágono é a mesma medida da aresta da base de baixo que é inferior deste prisma. Agora, a aresta lateral, esta linha imaginária que une uma face à outra, ela tem medidas que são congruentes apenas nas suas faces laterais, certo? Então, isso é a diferença entre aresta lateral e aresta da base. Esses prismas também podem ser um prisma triangular, quando é que ele é triangular? Quando essa base é um triângulo. Então, quem é que vai me dar o nome do prisma? A sua base? Por quê? Porque as suas faces laterais são retangulares. Face, retângulo. Base, triângulo. o prisma quadrangular. O prisma quadrangular, a base é um quadrilátero. Neste caso, neste caso, eu tenho aqui retângulos, então, é um quadrilátero e são retângulos que são formados. Então, a gente tem aqui um quadrilátero com faces retangulares, ou seja, retângulos. Tem um prisma pentagonal, o prisma pentagonal. Por quê? Porque a sua base é um pentágono e quando eu desço com essas bases para unir de um plano ao outro, eu formo, então, retângulos nas suas faces laterais. Um prisma hexagonal, base, hexágono, faces laterais em forma de retângulos. E esses prismas, todos, a gente vai trabalhar com questão de área. Então, como que eu vou calcular a área de um prisma? Se o prisma é formado por duas bases e faces laterais. E aí depende se a face lateral depende da base para as faces laterais. Então, por exemplo, quem é a área da base? A área da base depende de que tipo é o prisma. se o prisma é um triângulo, a área da base é a área do triângulo. Se o prisma é um prisma hexagonal, a área da base é a área do hexágono. Certo? E a área lateral vai depender do tipo de prisma também. Por quê? Porque se eu tenho um prisma triangular, eu terei três retângulos que vão formar esta área lateral. Agora, se o prisma é um prisma hexagonal que tem seis lados, eu tenho seis retângulos que farão esta área lateral. E para saber a área total eu vou precisar calcular então a área destas bases e a área destas figuras laterais e juntar, somar. Então, a área total vai ser a soma da área lateral com as duas áreas da base. E o volume desse prisma, então, quem é o volume do prisma? É a medida da porção do espaço que ele ocupa, ou seja, lembram que o volume é o que vai dar essa tridimensão para ele. Então, eu preciso calcular pelo produto entre a área da base e a altura do prisma, porque ele é que vai me dar o volume. Então, se for um prisma menor, se for um prisma mais baixinho, terá menos volume do que um prisma que é maior, que é mais alto. Certo? Antes de falar sobre as pirâmides, eu quero dizer para vocês que sobre prismas, vocês têm aí vários exercícios resolvidos e explicados lá na playlist de 2020, então, vocês vão lá na playlist de 2020 no bloco de geometria, certo? E nós temos vários exercícios lá explicando e resolvendo cada uma dessas questões sobre prismas, separadamente cada uma das figuras. Falar um pouquinho sobre as pirâmides, quem são as pirâmides? Então, as pirâmides também têm essa diferenciação que é dada pela sua base. Então, se a base de uma pirâmide é uma base triangular, ou seja, é um triângulo, as suas faces, né, são triângulos também, e aí são três, né, então, eu tenho aqui um triângulo, então, de cada aresta da base sobe um triângulo para formar a face, né, desta pirâmide. Então, se ela for triangular, tem três faces triangulares, logo, uma pirâmide triangular. Se ela for uma pirâmide quadrangular, a base dela é um quadrilátero. Esse quadrilátero, né, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser, né, um... qualquer uma figura que seja, que tenha quatro lados, logo, vai subir quatro faces, porque se a base tem quatro lados, né, é um polígono formado por quatro lados, ele vai subir quatro faces. Então, esta pirâmide é chamada de pirâmide quadrangular. Quem é que está dando nome para a pirâmide? A base. E vejam que a pirâmide tem uma base, o que diferencia também ela do prisma, porque o prisma tem duas bases, certo? E ela se une num único vértice, ó. Então, essas bases se unem num ponto lá em cima que é o nosso vértice da pirâmide. Essa pirâmide também, então, seguindo esta lógica de que a base pode ser qualquer polígono, se ela for um polígono de cinco lados, ela é uma base pentagonal, certo? Então, ela tem ali um pentágono na sua base, logo, a pirâmide é pentagonal. Mas, as figuras das faces são triângulos, certo? Então, não esqueçam que a pirâmide é formada por faces triangulares. Então, na sequência, né, uma pirâmide hexagonal, ali, com a base sendo um hexágono, logo, vai sair seis faces triangulares. Então, que elementos tem essa pirâmide? Certo? E aí, nós entramos com alguns elementos importantes para a gente entender. O que é uma apótema da pirâmide? E a gente vai precisar desse apótema para a gente calcular a área. Então, ele vai corresponder à altura de qualquer um dos triângulos que formam as faces laterais. Vejam que é importante a gente reconhecer a face lateral e quem é esta altura. Aqui, ela está sendo colocada ali com a letra G. Então, eu estou mostrando na figura e indicando pela letra G. E esses triângulos isso é importante também ressaltar que esses triângulos que formam esta pirâmide, eles normalmente, geralmente, são isósceles e eventualmente eles serão equiláteros. Certo? Então, isósceles é aquele que tem dois lados do triângulo com a mesma medida e o terceiro lado então com uma medida diferente. Quem seria esse terceiro lado com a medida diferente seria a parte da base. Então, por exemplo, se para eles ele é isósceles, então esse aqui tem a base de uma medida e os seus dois lados com a mesma medida. Quando é que eventualmente ele é uma pirâmide equilátera aqui, o triângulo é equilátero. Quando esta base tiver a mesma medida dos lados do triângulo. Certo? E daí, então, ela é uma pirâmide que vai ser com seus triângulos ali equiláteros. Então, percebam quem é a apótema. Esta altura que vai lá do vértice até o lado oposto, né? Formando ali um ângulo de 90 graus, né? Em qualquer um dos triângulos a gente pode verificar, tá? Então, aqui eu estou indicando neste pela letra G, certo? Esta apótema da pirâmide. O que é diferente da apótema da base? Porque a apótema da base ela vai corresponder a quem? Ela vai corresponder ao raio da circunferência inscrita no polígono da base, ou seja, eu tenho que verificar aqui na base, certo? Um polígono, uma circunferência e esta circunferência de centro O que tenha um raio, porque esta base é uma base hexagonal. Se ela é uma base hexagonal de centro O, esta letra M que eu estou indicando aqui é o raio, certo? E esse raio aí, então, é apótema da base, certo? Então, é o raio da circunferência escrita neste polígono da base. Se fosse pentagonal, também da mesma forma. Quem é o raio da base? Então, ele corresponde ao raio dessa circunferência circunscrita a este polígono da base. Então, da mesma forma, indicando aqui este raio, indicando aqui o raio pela letra R. E a altura da pirâmide, certo? A altura da pirâmide é esta distância que vai do vértice até o plano que contém a base. Então, vejam, aqui eu estou mostrando a altura da pirâmide até o centro O. O que é diferente da altura do triângulo da face lateral, que é a apótema. Certo? Então, aqui está a diferença. Então, para calcular a área dessa pirâmide, a gente precisa do quê? Da área da base, e aí vai depender do tipo de pirâmide, se ela é triangular é a área do triângulo, se ela é quadrangular é a área daquele quadrilátero que está ali. A área lateral, então, são triângulos, certo? São faces triangulares, então eu preciso ver se são quatro faces, se são cinco faces, seis faces, e fazer esta área lateral, que é a soma de cada área de cada triângulo que compõe essa pirâmide. E a área total, então, a soma das áreas da base e da área lateral, porque é uma base e, dependendo da figura que é esta base, as áreas laterais. E o volume da pirâmide, o volume da pirâmide é calculado, então, a partir de um terço da área desta base vezes a altura. Então, quem é esse volume é essa medida de uma porção de espaço que ele ocupa, porque como é uma figura que ocupa espaço, e é calculado, então, pelo produto de um terço da área da base e a altura do prisma. Certo? vamos ver uma questãozinha aqui, uma questão da URGS que usou esses conceitos. A partir de quatro dos vértices de um cubo de aresta seis, construído com madeira maciça, foram recortadas pirâmides triangulares congruentes, cada uma tendo três arestas de medida três, conforme representado aqui nessa figura. Então, vejam, é um cubo, a figura maior, tenho aqui aresta do cubo, aresta do cubo é seis, certo? E essas pirâmides triangulares, todas elas congruentes, contendo a aresta três, conforme está representado aqui nesta figura. O sólido obtido após a retirada destas pirâmides está representado aqui na figura dois. Então, vejam, depois que se retirou, ficou-se com essa figura aqui montada. E a pergunta é, o volume do sólido obtido, ou seja, nós tínhamos este sólido que foi recortado, que foi vazado, e ficamos com este sólido. E aí, está pedindo o volume do sólido que a gente obteve a partir do momento que a gente retirou aquelas pirâmides do sólido. Então, como que nós vamos pensar? Se eu tenho um sólido que foi retirado dele, quatro pirâmides, o volume vai ser quem? O volume do que eu tinha, do cubo que eu tinha, menos o volume dessas quatro pirâmides que foram retiradas dali. Certo? Então, vamos lá. Quem era o volume deste cubo? Se o cubo tem uma aresta seis, quem é o volume dele? O volume de um cubo é aresta, aresta e aresta, ou seja, medida da altura, do comprimento e da profundidade, ou seja, seis ao cubo. E aí, nós temos, então, um volume do cubo de 216. O da pirâmide, são quatro pirâmides, e cada uma delas, para eu calcular o volume, é um terço da área da base vezes a altura. Então, venho lá. Esses triângulos são triângulos retângulos, que foram retirados. Então, para eu calcular a área do triângulo retângulo, é cateto vezes cateto sobre dois, e como é que eu sei que ele é triângulo retângulo? Olha, foi retirado aqui do canto do cubo. Então, triângulo retângulo. A base, então, é nove meios, certo? A base de quem? Da pirâmide. E aí, o volume dessa pirâmide é a área da base, um terço da área da base, vezes três. Quem é três? É a altura, certo? Então, eu tenho aqui nove meios. Então, nós temos ali que o volume do cubo menos quatro pirâmides, que são as que a gente tirou, o volume do cubo, de 216, menos o volume de quatro pirâmides, são 198. Logo, o valor que eu tenho para encontrar, deixa eu só voltar aqui na letra A, que é o volume do sólido que nós encontramos, o volume de 198. Gente, o que eu quero conversar com vocês sobre isso? Essa aula de geometria, uma aula que, para lembrar vocês desses conceitos, esses conceitos importantíssimos sobre prismas, pirâmides, trouxe alguns exemplos e volto a ressaltar para vocês que aulas completinhas tem lá na nossa playlist de 2020 para vocês estudarem, certo? E a ideia aqui é retomar esses conceitos. Se você, com esta aula, já consegue se organizar, tirar dúvidas e fazer os seus exercícios e fazer as provas anteriores, perfeito. Se a dúvida ainda ficou, volta lá, dá mais uma olhadinha, certo? E a gente continua estudando por aqui. Beleza? Então, espero que vocês tenham acompanhado, que tenha dado tudo certo nesta retomada. Eu sei que são muitos conceitos, mas importante para a gente se sentir seguro na hora de pegar uma prova para fazer. Beleza? Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.